A geração que eu tenho pra esse homem. Sabe correr atrás do boi ainda, senhor, né? Será? Se tu não sabe mais correr atrás do boi, e eu não sei mais boi, é um laço. Mas vamos tentar, né? Mas sabia bem menos quando a gente começou, né? Pra se aceitar e você fechar. Fechir. No boquinho, com a mané, tudo certo. Vamos embora, moçada. Vamos embora, moçada. Sim, mané, dirigir caminhonete e reboque. Ultimamente. Só brincando de carrinho, pra ficar com o reboquinho em casa também. Fora isso, nada mais. Achei que era o pai. Ah, o pai tá trabalhando, o pai tá trabalhando de açougue no mercado. Tá trabalhando ali no açougue, ali no mercado. Não dá nada dizer o nome. É o André Aza, de Groselada, na REC. Tá no açougue o João Gomes. Fizia lá dar uma brava com o João Gomes, falar com ele. Vamos lá. Tem o Ian lá que trabalha, que vê os vídeos direto. Aí, ó. É, Zaya. Bande de carne. Agora começa a eleição política, né? É vereador de tudo quanto é lá. Que salta. Eu, Felipe. Que gente. Nem vamos falar sobre isso, não vamos nem deixar mais passar os vídeos. Então, vamos ali, daí a Ciganinha, deu uma corriginha esclamuçada e já veio na mão. Deu um balde de comida? Bem louco. Tá parecendo com o dono arrobado? Lembrando que ela é do pai, não é minha, né? O pai só me empresta. Ela é do pai, o da Thiago e o da Gabi. Eu tô sem cavalo, vem dizer. Então, vamos lá ali. Vamos lá pro Dieguito. Mas tô na vontade, vou falar igual o Inácio, agora tô na vontade de laçar aqui. Não me aguento. Eu tô até pensando, primeiro que eu ia largar assim, segunda que eu ia largar assim, terceira que eu ia largar assim. Eu tô pensando, passei a noite sonhando como é que eu ia largar nas armadas hoje. Meu Deus, que saudade. Desde de março. Ai, do barilhé mesmo. É puxado. Mas vamos pra lá. Ó, tem um tio ouvindo ele a cavalo. Não sei o que é. Sei lá, hein. Não sei o que é o que eu falo. Uma traca. Mais uma coisa que eu vou dizer pra vocês, gurizada. Nesse tempo que eu fiquei parado aí, que eu tô na estrada aqui com o reboque atrás. E vindo de boa. Esse reboque tá parado há tempo. Esse reboque tá parado há um bom tempo. Os pneus são razoavelmente novos, mas sabe, reboque parado. Cuidado, hoje estão de uma temperatura mais ou menos interessante. Não tá frio e não tá quente, mas o asfalto girando aí, ele esquenta o perigoso. Tudo de boa. Como eu sempre fui, de boa, vocês sabem. Mas eu vim aqui dirigindo aqui na estrada, vou até comentar com vocês. eu vim aqui na estrada, pensando assim, pra vocês verem como que é. Isso eu sempre soube, sempre soube. Desde que eu entendi isso, o momento que eu mais entendi isso, que eu vou comentar, era quando eu lutava jiu-jitsu e quando eu ia pra muitos campeonatos. Mas vamos lá. Na época que eu tive meu ápice no jiu-jitsu, que era raro eu não ganhar no final de semana quando eu ia lutar. Depois que eu peguei uma técnica boa, enfim, que eu sempre, é aquilo que eu falei. Não existe dor, existe treino. Tem que treinar muito, treinar bastante. Eu gostaria de ser muito melhor, eu gostaria de ser um cara bom no laço, mas eu não tenho condições. Existe muito treino, e eu não tenho como treinar, eu não tenho treino perto, é tudo longe, caro, então, e além de ser caro, é longe, muito longe, né, então, é inviável. Só se eu conheço um rio de dinheiro hoje, uma mega senha da vida e fosse, viver só de aplicação de dinheiro, não precisasse mais trabalhar, ia só treinar. Mas também não iria fazer isso, porque não é esse tipo de exemplo que eu quero dar para os meus filhos. Tem que ter uma doutrinação, né, que fonte às vezes seca, às vezes ela seca. Mas vamos lá. Na época que eu lutava, no final de semana que eu ia e ganhava, vinha com a medalha de ouro, na segunda-feira chegar na academia para treinar, nossa, vinha 50, 60, os que estivessem na academia virem te abraçar, e aí, Leozão, boa, parabéns, da-da-da-da, até o cara, ah, tudo, estou muito bem, não sei o que, então, quando ia lutar e ganhava uma prata, uma prata, chegava na segunda-feira da academia, vinha dois ou três te cumprimentar, dizendo, ah, meu, foi duro e tal, mas foi bem, só. Então, é assim, é igual teve agora os Jogos Olímpicos, teve aquela Rebeca, lá, enfim, ganhou ali a medalha de ouro, está todo mundo enaltecendo a união, a outra Olimpíada que ela pegou o prato e o broso e ninguém postava nada, é sempre assim, só, só te comento quando tu está por cima, se tu está por baixo, eles falam, na verdade, assim, tá vendo lá que louco, ó, assim, é assim, e por que que eu estou comentando isso, ó, porque eu fiquei esses, 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 esses cinco, seis meses aí, parado, total, né, desacelerei total, com rodei, com aço, com cavalo, bom, nem ensinei os bichos, nem ensinei, eu teve um, aí, agora, esse último sábado, até, eu ia gravar, mas acabei não levando a câmera, ainda bem que eu queria curtir, aquele momento, entre eu e a Gabi, que era a Véspera dos Pais, eu ensinei o gateado pra ela, ensinei a água, e sempre vamos fazer aquele trajeto, que tem alguns vídeos aí, passados lá, naquele bairro, lá, no caminho das colônias, no mato, mas, esse mês, eu vou gravar, é um momento, entre eu e a Gabi, vamos curtir, eu e ela, três meses sem ensinar, ensinei isso agora, então, aí, seis meses sem ir a rodeio, sem ir, a rodeio, tá, a treino, a rodeio, a torneio, sem pegar no laço, hoje de manhã, eu tinha que renovar a carteira, e, fazer umas coisas no centro, deixei esticados meus laços, lá em casa, no bairro, mofado, ou a corroia, feio, só em sintético, não mofou, mas, enfim, com a areia lá, do jeito que eu atirei, nas malas, na mala de laço, deixei ele, na prateleira de, 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 de casa, então, sem fazer nada, sem laçar um boi de pau, tá, eu tô lá, cinco, seis meses, então, hoje eu vou ali treinar, não sei como é que vai me sair no treino, não sei como é que eu vou, fazer, mas eu tô aí, tudo sem tempo, sempre na nossa mão, mas comentando tudo isso pra vocês, que é o seguinte, como eu tô todo esse tempo sem treino, sem roteio, sem nada, antes, quando eu tava indo direto, o tempo todo, meu Deus do céu, não tinha quem não mandasse o WhatsApp durante a semana, quem ligasse, ia lá na oficina, vários caras iam lá, viam vários caras, toda semana tinha 5, 6, 10, 12, às vezes, 15 pessoas do mundo, do rodeio, que, que iam na oficina, tomar um café, pedir pra ver alguma coisa, ou falar sobre algo, desses, desses caras aí, 10% iam fazer serviço, a grande maioria não faz serviço, porque lidar com bomba achuda, não é fácil, bomba achuda é um apagador, infelizmente, bem poucos são certos, mas assim, poucos mesmo, mas enfim, aí, quando eu parei ali, que eu não fui a lugar mais nenhum, olha, dois ou três, que, eu não puxei já, eu tô descreendo a causa do ouvido, dois ou três, que, que foram lá na oficina, que manteram, que continuaram mantendo contato comigo, que foram através do rodeio, um, o Murilo, né, o Murilo é um, mas o Murilo, agora até faz um mês, que eu não vejo ele, quase, porque o Murilo, tava morando no prédio, lá da oficina, e se mudou pra um outro apartamento, enfim, nenê pequeno e tal, mas de qualquer forma, às vezes ele comenta alguma coisa, e manda alguma mensagem ao Instagram, até ontem à noite, a gente tava conversando no WhatsApp, então ele continua mantendo contato comigo, e o outro, o Bruno, o Bruno, e o Bruno não é só a questão do, por causa do rodeio, então o Bruno e a gente também, tem uma amizade muito grande, tem um respeito muito grande pro Bruno, como tem o Murilo também, mas enfim, o Bruno, em relação ao Bruno, ele faz serviço comigo na oficina, daí ele tem as crianças, que me regulam com as idades, tem a Maluca, que regulam com a idade da Gabi, tem o Arthur, que regulam com a idade do B, e vice-versa, as crianças estão muito bem, Briggs, de Merde, a Rayane, enfim, tanto que a gente vai, com eles ao piquete, para poder, fazer todo mundo crescer junto, e continuar curtindo assim, mas o Bruno é um cara que, daí, em relação à questão também, da naturalidade dos nossos pais, o pai dele e o meu pai, são lá da mesma terra, lá do Pinhal, enfim, mas, que mantiveram contato comigo, através do rodeio, e foram, e vão lá no oficina, enfim, os únicos caras, assim, esses caras, mas o Fagano, que de vez em quando, fala comigo, a gente se fala, que a semana ele tem lá na oficina, a gente troca uma ideia no Whats, enfim, conversa, esses caras, tá, e aí tem o Maggio, Guilherme, mas só que o Maggio, na verdade, eu não englobo, junto com esses caras, porque a minha amizade com o Maggio, não foi através do rodeio, o Maggio é um cara de rodeio, desde criança, sempre, enfim, é brigadiano, é padrinho do, é brigadiano daquele, é padrinho do Bernardo, vocês já viram, o vídeo dele, enfim, que fala, se ajudava a ser barato, mas eu não englobo, o Maggio, que a minha amizade com o Maggio, foi fora do rodeio, foi fora do rodeio, nossa amizade, então, mas é um cara que mantém contato comigo, porque a gente é família, tá, mas, através do rodeio mesmo, se eu for botar na ponta da caneta, é o Fabiano Murilo, e o Bruno, os únicos, o Bruno é o que mais mantém, a gente conversa todos os dias, a gente praticamente se vê todos os dias, o Murilo no mínimo momento de semana, a gente conversa, e o Fabiano também, uma vez por semana, a cada vez ele se conversa, a cada vez ele se vê, ele também, é a palavra que batizou a Gabi, na cancha, é a palavra da Gabi, batida de laço, enfim, esses foram o pessoal, o resto, nenhum mais, nunca mais, aquela coisa, enquanto o cara, é aquilo que você me fala, você tem que abrir o olho, a gente vai aprendendo, vai aprendendo, com a vida, com a organização, por todo, enquanto o Léo tá lá, com o Camalhetão, Rebocão, Camalhetão, Rebocão, entendeu? Vamos lá, o Camalhetão tem cerveja, entendeu? Aí, vamos lá, não, Léo, vai junto com o Léo, vai lá, vou, posso contigo? Não, Léo não é ruim, né? Aí, quando tinha caminhão, entendeu? Ah, estão sempre, estão sempre dando uma, uma cutucada, mas, no bom sentido, mas, enfim, é uma situação, o ser humano é um bicho triste, bem complicado, bem complicado, aquela coisa, que não é visto, não é lembrado, né? Só é lembrado, por aquilo de verdade, você fala. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL